E à margem desta data comemorativa de extrema relevância para o país, o Presidente da República enalteceu e reconheceu o papel desempenhado pelos partidos políticos fundadores da democracia. José Maria Neves considerou, no entanto, que os partidos políticos vêm perdendo a força relativa e reduzindo a sua capacidade de educação para a cidadania. Ao discursar da sessão solene na Assembleia Nacional, data comemorativa do 33º aniversário do Dia da Liberdade e Democracia, o Presidente da República avançou ser preciso que os partidos políticos recuperem o papel das suas representações e ter presente o regime jurídico, considerando que os partidos políticos vêm perdendo a força relativa e reduzindo a sua capacidade de educação para a cidadania. Tenho por oportuno, nesta ocasião, enaltecer e reconhecer o papel desempenhado pelos partidos fundadores fundadores da democracia, o CID, PAICV e MPD. Deve ser devidamente destacado o valor de todos e de cada um deles. Apesar da sua importância na origem e na construção do edifício democrático, os partidos políticos em geral vêm perdendo força relativa e reduzindo a sua capacidade de educação para a cidadania. O Presidente da Assembleia Nacional, o NLTC, o 13 de janeiro, no percurso de Cabo Verde e na construção da sua história. Aliado à independência nacional, a implementação da democracia e do Estado de Direito Democrático em Cabo Verde é a maior conquista dos cabos-verdeanos desde a descoberta do nosso Cabo Verde. Muitos de nós aqui presentes lembramos-nos, ainda como se fosse hoje, da jornada iniciada a 13 de janeiro de 1991, quando, pela primeira vez na história do nosso país, tivemos a oportunidade de exercer o direito de voto em contexto de eleições pluripartidárias, livres, diretas, secretas e transparentes, para a escolha dos nossos representantes na Assembleia Nacional e, para pouco tempo depois, repetirmos o mesmo exercício para a escolha do primeiro Presidente da República de Cabo Verde Democrático e dos titulares dos órgãos autárquicos. Já o Primeiro-Ministro considerou de fundamental trazer valores da democracia e da liberdade, mas também trazer desafios para esta geração e para próximas de cuidar, proteger e aprimorar a democracia. A democracia é sempre uma construção e quando vemos aquilo que está a acontecer pelo mundo fora, com fenómenos de populismo, com fenómenos de extremismo, nacionalismo exacerbado, temos todas as razões para dizer que em Cabo Verde isto não pode chegar, isto não pode vingar e não pode frutificar. Isso significa que, não estando imunes a qualquer situação que possa fragilizar a democracia, nós temos que fazer os bons combates para que a democracia seja cada vez mais truturante no nosso país porque é o fator de estabilidade. Estabilidade política, estabilidade social, estabilidade económica e é o fator de desenvolvimento. E graças a Deus, Cabo Verde não só tem sido um exemplo pela sua democracia, como os Cabo Verdeanos compreendem muito bem aquilo que é o valor da democracia e protegem, cuidam e irá aprimorar cada vez mais. O 13 de janeiro é a data em que, pela primeira vez em 1991, os Cabo Verdeanos exerceram o seu direito de voto nas primeiras eleições multipartidárias após 15 anos em regime de partido político.